Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de artes da nossa segunda aula. Vamos dar continuidade falando sobre o pintor Paul Klee, certo? Vamos dar uma analisada sobre ele, sobre a vida dele e sobre as obras, sobre as características das suas obras, mais especificamente, tá bom? Então, vamos começar aqui. É Paul Klee, nossa segunda aula. Vamos continuar. Deixa eu só colocar aqui a minha caneta. E vamos aos pontos mais importantes sobre Paul Klee, né? Primeiramente, quem foi? Ele foi um pintor e poeta, tá? É muito importante vocês terem isso na cabeça de vocês. Quando vocês forem estudar um artista, vocês saberem quem ele foi, né? Paul Klee foi pintor e poeta. Ele nasceu na Suíça em 18 de dezembro de 1879 e ele morreu em 29 de junho de 1940, também na Suíça, tá bom? Então, vendo um pouco mais sobre o estilo do trabalho de Paul Klee, o que ele costumava fazer, ele usava muito de mistura de cores, né? A gente consegue perceber que as obras dele têm muita mistura, né? Em algumas de suas obras, Paul Klee faz uso de mistura de várias cores e tons, utilizando da mistura de cores como base para desenhar simples riscos pretos por cima ou apenas para conseguir o efeito de harmonia entre diferentes obras. Então, assim, o que que Paul Klee costuma fazer? Ele sempre mistura muitas cores, muitas das vezes para servir como base. O que que é base? É a primeira coisa que ele faz, ele mistura essas cores e elas ficam lá na tela. Então, em cima dessa mistura de cores, ele começa a fazer riscos pretos, né? Como aqui ele fez alguns riscos, né? Algumas formas quadradas, triangulares, retangulares, circulares, retangulares também, né? Então, aqui no fundo dela, que a gente pode chamar de base, é uma mistura de cores, né? Isso, o nome dessa obra é Balão Vermelho e é de 1922, certo? Outra coisa que ele usa muito, né? Outro tipo de mistura que ele costuma usar é a de cores frias, né? Ele tanto mistura cores frias como ele usa apenas uma cor fria para toda a obra. Às vezes ele faz isso. Agora, vamos lembrar o que que são cores frias, né? As cores frias são aquelas cores que estão associadas ao gelo, à água, à lua, as quais transmitem a sensação de frio. As cores, as três cores frias básicas são o azul, violeta, né? Que é o roxo ou púrpura e o verde, né? Essas são as três cores básicas, as três cores frias básicas. E Paul Klee, ele usa bastante, né? Ele faz uso das cores frias em algumas de suas obras, utilizando-as como base ou para conseguir o efeito noturno sombrio. Então, em algumas obras de Paul Klee, ele costuma usar também como base, né? Como eu já falei, o que é usar como base? É como se fosse o furo da tela. A primeira coisa que ele faz, ele coloca essa cor na tela e depois, por cima dessa cor, é que ele vai desenhar algumas coisas por cima, né? Ele faz isso com cores frias, né? Tanto para servir como base, mas também para trazer uma sensação um pouco sombria quando ele quer abordar algum tema, assim, um pouco mais relacionado a coisas sobrenaturais, enfim, né? Ou até mesmo só para trazer essa sensação de noite, né? No caso desse quadro aqui, ó, a gente percebe que ele tem uma coisa meio sombria ali, né? Então, ele fez o uso de cores frias. A gente vê que tem um lilás, tem uns tons de verde, de azul. Então, a gente nota que aqui só tem cores frias. E com essas cores frias, ele consegue nos trazer essa sensação de um lugar meio abandonado, sombrio, né? O nome dessa obra é Lugar Destruído, de 1920. Só o nome da obra já dá para a gente entender qual é a ideia aqui. E ele conseguiu nos passar essa ideia de lugar abandonado, destruído, acabado, usando essas cores frias, né? Em contrapartida, a gente vai entender que se existem cores frias, existem cores quentes. E o que são cores quentes? Vamos aqui saber mais, ó. Ao contrário das cores frias, as cores quentes são aquelas associadas ao fogo, como o amarelo, o laranja e o vermelho. Então, se as cores frias, elas são aquelas cores que a gente associa às coisas quentes, né? Como no caso aqui, a gente associa ao fogo, certo? O amarelo, o laranja e o vermelho, são as três cores básicas quentes. Outra, opa, outro ponto, outra característica, na verdade, do Pocli é a monocromia. Eu falei um pouco da monocromia para vocês na aula anterior e eu vou trazer um pouco mais aqui. A monocromia em uma obra é produzida fazendo uso de apenas uma cor. O termo monocromático não é empregado para o preto ou o branco. É conseguida por harmonia e tem apenas uma cor e seus tons diferentes. Pocli faz uso da monocromia variando apenas o tom de uma mesma cor em todos os elementos da pintura. Então, assim, a monocromia é quando a gente usa uma cor só, mesmo que a gente use diferentes tons dela. Como assim? Por exemplo, eu posso fazer uma pintura apenas usando o amarelo. Só que nessa pintura eu posso usar desde o amarelo mais claro até o amarelo mais escuro, o amarelo queimado. Enfim, eu estou usando tons diferentes de amarelo, mas ainda assim não deixa de ser amarelo. Se eu estou usando todos os tons, posso usar todos os tons de amarelo existentes na minha obra, na minha pintura. E ainda assim vai ser monocromática. Vai ser uma obra com monocromia. Se eu colocar ali, por exemplo, um verde ou um rosa, aquela obra já deixa de ser monocromática. Porque no caso, o verde e o rosa são outras cores, tá? Não são outros tons, são outras cores, certo? Pocli faz uso da monocromia, né? Nas suas obras também. Bem, a gente tem aqui exemplo, essa obra aí que se chama Novo Anjo de 1920, né? Vocês notam que ele usa esse tom que eu acho que pode se dizer que é um rosa, né? Mas vocês percebem que em algumas partes, esse rosa está um pouquinho mais escuro, né? Bem aqui a gente tem esse preto. Aí você me diz, ah, tia, mas se tem o preto ou se o risco é preto, enfim, né? Se esses riscos que ele fez é preto. Então, não é monocromia. É monocromia sim. Porque como a gente viu anteriormente, o preto e o branco, ele não se encaixa como monocromia, né? O preto e o branco, ele não é considerado monocromia. Porque não sei se vocês sabem, mas em muitos estudos o preto e o branco não é considerado como cor, certo? O preto é a ausência de cor. É quando eu não tenho cor nenhuma. E o branco é quando eu misturo todas as cores. É a mistura de todas as cores. Então, assim, o branco é a mistura de todas as cores e o preto é a ausência de cor. Sendo assim, é como se os dois estivessem em um nível diferente. Eles não são cores. Por isso que eles não se enquadram em monocromia. Eu sei que a ideia é um pouco confusa, mas nas próximas aulas eu vou trazer um pouco mais disso pra vocês, tá? Sobre essa coisa da monocromia, das cores, dos tons, né? Diferentes tons. E por enquanto, né? Por hoje, a nossa aula é isso, tá? Vai ter atividade de artes, tá? Banda Folha, que deve ser feita, né? Juntamente como também deve ser feita a atividade que foi do livro da semana passada. O dia de entrega é de buscar as atividades da escola na quarta-feira. Então, toda quarta-feira, se os pais estejam na escola. Tanto pra buscar, quanto pra deixar atividades, tá bom? E não deixem de fazer mesmo as atividades, porque é muito, muito importante, tá? Ela serve como nota, né? E também intensifica o aprendizado de vocês, tá bom? Gente, então é isso. Se cuidem. Beijos. E até a próxima aula. E até a próxima aula.